Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. A medida provisória que autorizava o saque de até R$ 500 do FGTS foi convertida em lei e sancionada hoje. A principal novidade é a ampliação do limite de saque das contas individuais. Antes, somente estava autorizada a retirada de até R$ 500. Agora, quem tem saldo menor que R$ 998 pode sacar integral. Mas, para quem tinha saldo maior, o limite segue nos R$ 500. Esses valores serão pagos até o final do ano e deverão injetar cerca de R$ 3 bilhões na economia. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia. A Selic agora está em 4,5%. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova taxa de 4,5% é a menor da história e suficientemente baixa para continuar impulsionando o crescimento do país. O presidente afirma ainda que com esses percentuais, o Brasil vai economizar a título de juros aproximadamente R$ 110 bilhões em 2020. E o presidente Jair Bolsonaro foi homenageado nesta quarta-feira por empresários do setor industrial. A Confederação Nacional da Indústria representa 700 mil empresas de todo o país. O encontro em Brasília reuniu cerca de 600 empresários. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o grande colar da Ordem do Mérito Industrial. Acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. O faturamento das indústrias brasileiras subiu pelo quinto mês consecutivo, junto com o índice de confiança no país. Temos certeza que a indústria brasileira e o país vai continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e qualidade de vida para os brasileiros. Acordos de cooperação também foram assinados. O Senai vai aumentar em mais de 1 milhão e 300 mil o número de matrículas para cursos profissionalizantes dentro do programa Emprega Mais Brasil. E o SESI vai garantir acompanhamento pedagógico e cursos profissionalizantes para jovens que estão incluídos no cadastro único. A ideia é abrir caminho para a geração de emprego e renda para essa parcela da população. Vamos viabilizar 140 milhões de horas, aulas para alunos no Brasil inteiro, que vão significar um salto para qualificarmos inicialmente os nossos desempregados, para que eles encontrem empregos de qualidade e também para que eles sejam capazes dos empregos do futuro. E a gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!